Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Uma mulher foi atropelada depois de cair de uma moto. Ela estava ali na bola da Samsung, perto ali da rota do bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Milene Adriana Santos Aguiar, de 42 anos, estava na garupa da moto quando o veículo perdeu o controle e ela acabou caindo. Ela ficou presa sob o caminhão. Tanto o mototaxista quanto o motorista do caminhão fugiram do local porque eles estavam com medo de serem nichados. O motorista do caminhão ligou para a polícia avisando que vai se entregar. Já acertou com a delegacia que vai prestar depoimento. E também a gente vai trazer para vocês policiais militares da 10ª Companhia Independente de Maués, no interior do estado, prenderam na tarde desta quarta-feira no porto da cidade, Francival Galvão. Com ele foi encontrado cerca de 1,1 kg de pedra de cocaína. Segundo a polícia, a droga pertencia ao traficante identificado como DÉ e só foi apreendida graças a uma denúncia anônima. Além da droga, um barco, nove celulares e uma pequena quantia em dinheiro foram apreendidos. Francival foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado ao presídio de Maués, onde ficará à disposição da justiça. A PM foi acionada no início da tarde de ontem para controlar um tumulto no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. Quem traz as informações é o repórter Amaral Augusto. O princípio de tumulto aqui no Instituto Penal Antônio Trindade começou por volta das duas e meia da tarde. As informações que nós temos é que logo depois foram acionados policiais da ROCAM para fazer o controle. Nós conversamos, inclusive, com parentes de presos que presenciaram o momento da confusão. O Bissau tirou telhas gritando lá e as polícias tudo ali atirando lá, para lá, para baixo, né? Aquele alvoroço de gente, pessoas correndo de dentro para fora, entendeu? E eu estou aqui querendo saber se aconteceu alguma coisa com o meu marido. Há ainda informação de que um detento ficou ferido e foi removido de ambulância para um hospital da capital amazonense. As investigações da Operação Cauchy do Ministério Público contra o desvio de verbas do município de Iranduba avançaram. André Lima, secretário de Infraestrutura, se entregou. Além dele, quatro pessoas estão presas. Outros 12 envolvidos já foram ouvidos pelo MPE. Os depoimentos dos envolvidos no esquema de corrupção duraram até às 11 da noite desta terça-feira. Com a quebra do sigilo bancário dos acusados, a documentação apreendida foi encaminhada pelo Banco Central para o Laboratório de Lavagem de Dinheiro. Dos 15 mandados, 12 foram cumpridos. O Ministério Público ainda está à procura de três envolvidos. O caseiro do pai do prefeito Chinayque e o Flanelinha, que eram usados como laranjas no esquema, não foram encontrados. Tudo indica que essas pessoas, na verdade, foram usadas pelos membros da organização criminosa apenas para que tivessem seus nomes declinados, para que pudessem ser abertas essas empresas no nome dessas pessoas. No caso especificamente do Flanelinha e do caseiro, são milhões de reais. São empresas que ganharam obras de mais de um milhão. Outros cinco envolvidos já estão presos. São eles o prefeito de Iranduba, Chinayque Medeiros, a irmã dele e tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, Nádia Medeiros, o secretário de Finanças, Davi Queiroz, Edu Correia, presidente da Comissão Geral de Licitação e o último a se entregar, o secretário de Infraestrutura, André Lima. Durante os depoimentos, três pessoas que fazem parte da organização criminosa estão dispostas a contribuir com a justiça falando o que sabem e como funcionava o esquema de corrupção. Esses pedidos de colaboração premiada serão analisados pelo MPE. O Ministério Público está analisando a proposta dos advogados e dependendo do que realmente essas pessoas puderem contribuir com a investigação, o Ministério Público oficializará essas colaborações. Na coletiva, o promotor comentou sobre a condição de saúde do secretário de Finanças, Davi Queiroz. A informação que a delegada nos repassou é que, inclusive, no hospital, ele pedia para que se colocasse açúcar no refrigerante que estava sendo dado a ele. Ou seja, está provocando uma situação de debilidade física justamente para tentar obter, a gente acredita, depois, no mínimo, uma prisão domiciliar. O resultado do inquérito deve ser divulgado em 30 dias. O MPE não descartou a possibilidade de uma segunda fase da Operação Cauchy. E no mesmo dia que assumiu como prefeita em exercício do município de Iranduba, Madalena de Jesus, do PSDB, exonerou todos os secretários municipais e funcionários dos cargos comissionados, nomeados pelo prefeito Shinaik Medeiros, preso na Operação Cauchy. Madalena recebeu a denúncia de que a prefeitura emprega 500 servidores fantasmas e prometeu uma auditoria no Executivo Municipal. A prefeita encaminhou um pedido ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas Estadual para que os órgãos enviem técnicos ao município para auxiliar na apuração. E hoje, pela manhã, um corpo esquartejado foi encontrado no Novo Aleixo. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Sara Alencar. E na manhã de hoje, o corpo de um homem, conhecido como Paulinho, foi encontrado esquartejado em um terreno no bairro Águas Claras, Zona Norte. O autor do crime foi identificado como Mário Guerreiro. Ele era pedreiro e morava nesta kitnet há cerca de um ano. Os dois eram amigos e teriam se desentendido por conta de um envolvimento amoroso do autor com a mulher da vítima. Segundo informações da polícia, Mário teria confessado o crime e alegado que estava sendo ameaçado. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, onde deve prestar depoimento. Mais informações você acompanha no programa agora. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Sara. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de um assunto um pouco mais ameno, né? Aladdin, um dos musicais mais assistidos da Broadway, vai ganhar uma versão amazonense. O espetáculo será exibido só em dezembro, mas os ensaios estão a todo vapor. O cenário ainda é segredo. O clássico infantil vai ser encenado pelo grupo Black Stage Estúdio de Dança. Com apenas um toque na lâmpada mágica, Aladdin vai levar você a um mundo de aventura, comédia e romance. A ideia de criar uma versão do espetáculo surgiu há um ano e meio. Aladdin é um dos musicais mais assistidos da Broadway. Por isso, o grupo foi até Nova York conhecer de perto a história. Nós estivemos lá, assistimos quatro vezes o espetáculo, de vários ângulos diferentes, para pesquisar sobre música, figurino, cenário. Na versão amazonense, o famoso gênio da lâmpada é uma menina. Eduarda, de apenas 14 anos, foi a escolhida para encarar o desafio. Ela não comparou o físico dele, até porque ele é um personagem totalmente animado, mas ela comparou a personalidade, e a personalidade bateu com a minha. Ao todo, 400 jovens participam da peça que conta a história de um garoto de rua que tem a vida transformada depois de encontrar uma lâmpada mágica. José Holanda há meses se prepara para dar vida ao Aladdin. Eu vou tentar seguir o máximo como ele é no filme, como são os jeitos, as expressões, tanto facial quanto corporal. Fernanda vai interpretar a princesa Jasmine. E ela adianta que em uma das cenas mais esperadas, o tapete voador vai sim voar. Vai ser uma grande cena, com certeza uma das melhores, e é uma surpresa para o público sim, o tapete vai voar. As apresentações vão ser nos dias 7, com apenas uma sessão, às 7h30 da noite e 8 de dezembro, às 5h da tarde e às 8h da noite. Mais informações pelo 3236-7760. Legal, né? São 10 horas e 6 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.